Aonde eu moro é um recanto de beleza A natureza como é lindo meu sertão De manhãzinha o sol já vem despontando E alegrando lá no alto do espigão Eu me acordo com o cantar dos passarinhos E banho o rosto nas águas do ribeirão Olho pro céu e agradeço ao meu senhor Que me deu paz e amor e alegra meu coração Lá onde eu moro tem lindas borboletas Vejo violetas no lindo sol da manhã Sobre as tulipas vejo lindos beijas flores E as lindas cores até a cor da romã Olho o sol com os seus raios dourados Pois é assim que eu vivo dia a dia Essa é minha alegria que vivo todas manhã Lá onde eu moro canta alegre eu bem te vi Lindo de ouvir eles cantando pra mim É a essência divina felicidade Não tem vaidade são muito felizes assim Se o tico tico com a sua inocência Com paciência trata os filhos e chupim Na sombra fresca de um lindo bambuzal O perfume natural de um lindo pé de jasmin Lá onde eu moro é sempre Deus que me inspira As melodias versus que se admira Olho pro céu e vejo estrelas brilhantes Emocionantes que são da cor de safira Sopro da brisa debaixo de uma paineira Deito na esteira toda trançada de embeira Moro num rancho todo feito de tapume Esse é o meu costume Orgulho de ser caipi